Tivemos a nos encontrar há 24 anos, mas 23, 24 anos. Bom dia, hein? É, ter convivência mesmo. Tem convivência. E aí, daí pra cá, a gente vem sempre cantando e alegrando e... Os corações. É a única coisa que a gente faz, né? Que a gente leva alegria pro povo através da canção. É, gente, ó, pelo tamanho do chapéu e da botinha, dá pra saber o tamanho da fazenda desses meninos, né? Gurus! Achei que ia ser outra coisa, rapaz, eu fiquei até rupiado aqui. Rapaz, rapaz, ó, o Leonardo, cantou o Leonardo, fez aqui, não perde nada. Tá tudo sem vergonha, nenhum presta. Faltou a pinga, né? Cadê a pinga, pô? Rapaz, pinga? Ó, esse aqui é pinga. Gente, fora do lado. Se fosse o Leonardo, tinha pinga aqui, né? Eles estavam tomando pinga. Pelo amor de Deus. Gurus! Não, tô querendo conhecer, tô querendo conhecer ela. É a patrocinadora do programa oficial. Antes de cantar a moda, eu quero tomar uma pinga em homenagem ao Brasil. Vai conhecer, vai trazer a garrafa aqui, você vai conhecer. Rapaz, pinga boa. Pinga de gênio, pinga gaberé. Alô, menino. Até quando a pinga chega, já tem CD gravado? Rapaz, gravado não, mas riscado tem um monte. Riscado tem um monte, né? Teria até a contagem. Tá riscando CD, DVD, tá riscando. Eu, mas o primo, eu, mas o primo aqui, nós sempre grava no celular, nós posta. Mas nós nunca teve, assim, uma gravação igual essa aqui. Me dá uma pinga aí logo. Eu posso mandar um abraço rapidinho? Manda um abraço. Então um abraço. Aí tem a bandeja, é rápido, você viu? Ah, mas é rápido mesmo. Engraçadinho. Pois é, mas aqui, ó, gente. Eu vou chegar mais perto. Ó, quer mandar um beijo lá pra Santarém. Ó, gaberé. Uma das melhores pingas do Brasil. Pinga de gênio, ó. Evander, eu vou mandar um beijo pra longe. Tá? Um beijo pra Santarém. Santarém do Pará. Meu amigo Tineu, a gente tem um grupo lá em Santarém. Santarém do Pará. Tineu, é. Meu parceiro Juliana, ele não tá mais no grupo. Mas tem, ó, Nanai. Nossa, tem gente demais da conta. Aô. Fugiu o nome aqui, mas um abraço pro grupo do Pará do Obrigatório, lá em Santarém. Um beijo pra família da minha esposa, Diana, tá? Ó, maravilha. Beleza, família feitosa. Pra não esquecer de ninguém, você fala de A a Z pra não esquecer de ninguém. É, de A a Z. Só que não tem nem um de Z lá. Tem não? Então vai de A um pouquinho antes de Z. Quer um golo, Pinho? Fechou. Pinguinha boa, hein? Rapaz, é boa. Vamos, gente, ó, o programa é ao vivo. Nós não sabemos o que vai acontecer aqui. Faz igual o outro, Paz. Porque é uma mistura de pinga com cerveja e várias marcas aqui. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas tá bom. Vamos tacar o barco à frente. A gente tá muito feliz, sabe? Muito. Eu que fico feliz com a presença de vocês aqui na nossa programação. Eu se chamava nós amanhã de novo. Amanhã? Vai mais ou menos, vai sair daqui só amanhã. Melhor já ficar na casa mais programa. É uma dupla de palhaço, viu, gente? É uma dupla de palhaço.